e certificado, quando chegar no lugar vai fazer procaria de colocação e quem vai lhe tirar dela? Você entrou lá com influência e o sistema de governação do nosso governo em Luanda tinha que ser por classe de nobreza hoje não, é por influência de meios materiais no meu tempo, que eu conheci, e da história universal quem vai para governar Luanda, lugar chave, tem que ser indivíduo da classe de obra em um ponto de um botão de alongante, um botão de alossona, isso hoje já não funciona ó filho, eu da escola não tenho nada, olha, minimamente se eu tenho a primeira instrução da escola primária é o Sócrates do nosso tempo o que eu moro agora é para ignorar, consegue me enganar, o governo não respeita o sábio mas amanhã vai à sua porta me enganar, o saber não significa que somos todos o espaço do saber é muito baixo, você em 100 perguntas se responder 40 não significa que somos todos, é bom porque o mundo do saber é muito baixo, agora é sem perguntas nenhuma lá e lá, depois do golimarrala, lá, cultivar a cebola, não tem alguma coisa para ficar aqui aqui o que está a enganar as pessoas, é o tabu, a superstição, a hipocrisia, até um dedicionado eu por essas heredas não vou, nem a tiro, nem a tiro não vou, perfeito perder a vida e homens de Deus são homens suicidas, e se não haver suicidas como o tio Mário, o país não muda o que eu já fiz para Angola, um trabalho que ainda que eu passei a pagar hoje mil dólares por segundo Angola não vai querer pagar, é de transmitir o conhecimento de uma forma delicada de responsabilidade humana, isso aqui custa dinheiro que não se consegue devolver não, não o perigo zero de grandes homens, que na verdade é de circuncisão deles, o conhecimento não tem nada é de circuncisão, eles passam a enganar o povo por causa da profundidade do negócio é os alunos do ensino superior estão comigo, a pancada está comigo eu pergunto ao aluno, esse ano é como é bissexto? não sabe, não sabe elaborar o calendário, ele é com ensino superior quem quer me colocar isso na cabeça? não sabe porque faltou tempo e atividade de trabalho o tempo controla a vida do homem, hora de câncer, hora na vida elaborada esse ano é bissexto, dois mil e vinte, por que é bissexto? pro ano será comum, por que? por que essa troca de nove e vinte e oito, o aluno não sabe? o arroz é essa hora, essa vinha, esse dia está 12.77 segura na geografia e divide faz essa divisão, para saber quanto é o quilo soca a máquina calculadora e aqui na máquina calculadora, o aluno não sabe alguma coisa o povo está fatido? o povo está fatido? estragamos o país de Timar o João Lourenço para assumir o responsável de deputado da república é o semapontável que o Timar agora possa ser o presidente da república sabe o que é que eu vou dizer? só o cara de resposta eu vou dizer qual será Timar? oh oh oh, toda a gente, toda a classe intelectual vai ser dispensado é? oh oh oh, oi culturalmente, eu vou dizer, eu já estudei no capítulo de antropologia, sociologia, psicologia, biologia os angolanos ainda não estão preparados para eles próprios dirigirem o país e eu não vou governar o país sozinho e os angolanos que me rodeiam não estão preparados então vamos buscar pessoas preparadas para dirigir o país com a certeza de que o país vai evoluir não é considerado de enganar porque antes de governar o povo tem que saber como é que esse povo está preparado com letra ou sem letra, quem é esse povo? nós não é só que seguiram o poder lá porque é o altíssimo, é a elevação lá em cima lá o mundo todo fica a saber, na cesta de rádio, telefoninha ouvir nas emissoras, porque o plano é presidente não está em altura nem para ir cultivar é rabanete, vai para a presidenta da república isso é brincadeira e as pessoas que te rodeiam estão no vazio estão no vazio você vai fazer questão vai fazer pode ser pontífica do mundo de conhecimento o esquerdo tem o vazio você vai fazer o que? agora o disparate do vazio vai ter subido vai ter subido vai ter subido então deixou o lugar para outra gente para vermos a experiência de outra gente nós não quando estamos no poder está colado parece que tem cola aqui com a cadeira cola para ter que não pode sair na cadeira do presidente você deixou o lugar para ver o que os outros podem fazer assim seria a melhor oportunidade da eleição entre os homens aqui em Angola da minha verdade o poder de Deus tem a mão a mão de Deus não meter lá nunca haverá desenvolvimento eu tenho a relação com Deus no sentido próprio de carácter extraordinário e eu vos digo eu não dormo sexta-feira oito dias convulsionei na frente da conservatória a rebolar naquela estrada no chão aí onde as pessoas gostam criaturas do trabalho do conservatório a administração da justiça eu a rebolar no chão nosso Deus nunca desculpe nosso Deus não somos nenhum não somos impossíveis nós somos inocentes de governar esse país nós estamos em altura nosso Deus nos ilumina nos dava para o caminho ah muda a nossa consciência nós somos desumanos somos irracionais porque é que nós somos igual a outras nações e todas as nações das raças negras vai ir ao mesmo não a desenvolver o angolano que gosta de roubar hoje inveja multiplicar rancores ferdiçaria bruxaria só vir né ah ferdiçaria bruxaria mangonharia e eu digo esse carro na Europa vai sair todo aflito não deveria estar trabalhando aqui um carro desse para sair para fora só tinha mais de 10 mil vezes para fazer porque são economistas é uma economia racionalizada não é isso não é isso parece uma panela ferver não isso não isso não o que tem que ter contado o angolano tem que ser reconhecido algum dia como angolano e renovado angolano e de montagem de consciência não o angolano a navegar na canoa de bucaria de cocô que nunca alguma alguma vez aconteceu no mundo os brancos quando saíram daqui de nacionalidade portuguesa Agostinho Neto não devia levantar catana para resolver um problema a catana devia ser por negociação como nessa bandeira na África o filho de vingança não me leva a um anulado a não ser uma vida fracassada